Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago Gomes, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo a questão 10 da super playlist de questões da Banca IBAD. Só questões retiradas de concurso realizado pela Banca IBAD são mais 100 questões. Caso você esteja estudando para concurso da Banca IBAD e queira se preparar corretamente, eu vou deixar um link com um curso especial que eu fiz com foco na Banca IBAD. Então vamos para a nossa resolução. A questão 10 diz o seguinte. O primeiro detalhe da questão é que não existe proposições lógicas incorretas. O que vai existir é proposição lógica verdadeira ou falsa. E você vai ter aí dentro das proposições, quando você tem proposições compostas, os conceitos de tautologia, que é quando a tabela verdade dá todo mundo verdadeiro, contradição, que é quando todo mundo é falso, e a contingência, que é quando você tem verdadeiro e falso na sua tabela verdade. Nessa questão ele quis, mas não soube expor, abordar o conceito de contradição. E aí no item D nós temos o seguinte. Paulo é filho natural de Pedro e filho natural de João. Não existe uma pessoa que tenha dois pais ou ele vai ter apenas um dos pais. Então uma dessas informações vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Então quando a gente colocar, por exemplo, Paulo é filho natural de Pedro, se a gente colocar verdadeiro e considerar filho natural de João falso, o resultado lógico dessa proposição vai ser falso. Se a gente fizer o contrário, se a gente fizer Paulo é filho natural de Pedro, uma proposição falsa, e filho natural de João, algo verdadeiro, o resultado lógico também vai ser falso. Provavelmente foi isso que a banca quis dizer. Qual desses aí nós vamos ter certeza que o resultado lógico vai ser falso, que vai ser o da letra D, o item da letra D. Os demais itens não tem como a gente avaliar com total segurança que ele vai ser um item que é falso, que o resultado lógico da tabela verdade vai ser falso. Apenas na letra D nós vamos ter essa condição. Eu vejo você na resolução da questão número 11. Apenas na letra D.